Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a essa aula, essa live mais do que especial, que vai ser uma live com convidada, uma convidada muito legal, que tem um trabalho fantástico aqui nas redes sociais. Ela é a aromaterapeuta, então, gente, hoje é o dia de tirar todas as suas dúvidas. Você que estiver chegando, sinaliza, manda um tchauzinho para mim, para eu poder acenar para você de volta. Estê, se você estiver aí, já sinaliza. Me fala se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Peraí, como que está a minha conexão? Como que está? Está legal? Vamos receber aqui... Gente, olha, eu quero que vocês recebam a Estê, a convidada de hoje, com todo o carinho que vocês me recebem quando eu entro ao vivo, tá? Aproveita e já chama todo mundo, todas as mulheres do seu Instagram, convida para essa aula, para essa live, que vai ser uma live que a gente vai falar dos óleos essenciais, os óleos vegetais, o que pode passar na pele, como é que passa na pele, para a pele oleosa, na pele seca, né? E... Peraí, 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 peraí. Vamos lá. E aproveite, já faça a sua pergunta. Deixa a pergunta na gachinha de pergunta. Por quê? Porque às vezes a gente vai conversando, a sua pergunta vai passando depois de outras e a gente perde. E o que eu quero fazer é sempre deixar você com todas as suas dúvidas respondidas, tá bom? Estê, está chegando. Todo mundo chamando a Estê, da Aroma Escola. Ela está com outro Instagram, que é o Casa de Mãinha. Aqui. Ah, chegou! Chegou, chegou! Me fala aí, quem faz massagem com os óleos? Prefere usar os óleos do que os cremes. Vamos agora recepcionar a Estê. Ela está pelo... Pelo Insta, amordemainha.loja. Aproveite já. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você não é inscrito no canal dela, inscreve também. Estê? Oi! Que legal! Vou contar... Todo mundo, ó, calinho na pontinha do dedo. Eu quero todo mundo mandando coraçõezinhos para a Estê. Calinho, eu falo assim, Estê. Eu falo calinho na ponta do dedo, para ficar mandando coraçõezinhos. Eu estou mandando um aviãozinho. Estou convidando todo mundo aqui. Isso! Isso! Já mandei também os aviãozinhos para as meninas também participarem. É. Pera aí que o meu computão. Aí fica batendo. Pode estar balançando o meu celular. Que eu sou devagarzinho nisso. Não, tranquilo. Ó, se você está aqui, por convite da Estê, Meu nome é Lívia. Eu sou esteticista. Esse meu canal, Esteticista Lívia Rocha, eu te mostro como é que você faz para você ter uma pele super linda, maravilhosa, iluminada, sem rugas, uma pele super firminha, de maneira simples, de maneira prática, e de maneira natural, 100% natural. Estê, para deixar o nosso rostinho sempre maravilhoso, sempre com esse rostinho com um aspecto jovem, tá? E em casa, são os cuidados home care. Os cuidados que você faz em sua casa, sem atrapalhar a sua rotina de vida, os cuidados que você faz, os cuidados com a pele que você faz na sua casa, sem invenção de moda, com essas receitas malucas de internet, a gente vai trazer aqui uma sinergia boa, né? Aham. Vai sim. Segura, para o povo não ficar inventando moda, né, Estê? Se tiver alguma dúvida, ou vai no meu Instagram, ou vai no Amor de Banhinha, porque é seguro, né? A gente não fica falando com o povo passar bicarbonato de sódio na pele, não. Isso é maluquice. É cada receita que eu fico, eu falo, ah, não faz isso. Você acredita que o povo faz isso? Então, eu já me apresentei para as suas convidadas, agora se apresenta também para as meninas. Tá. Oi, mulheres, tudo bem? Eu sou a Estê. Eu sou aromaterapeuta, aromatóloga, então eu ensino também sobre aromaterapia, sou professora. Ah, olha, há muitos anos eu fiz um curso de estética, ainda era só o técnico lá atrás, e era para cuidar da minha pele, porque eu tinha muitas espinhas. E aí, né, o primeiro cursinho, assim, que foi fazer, não segui a profissão, mas eu adorava também aprender sobre as massagens. Então, assim, não faço como você, né, lindona? Porque deveria, deveria, e eu quero aprender mais técnicas. Hoje eu vi você falando sobre o código de barra, achei o máximo, né? Que faz tudo assim, isso é muito legal. E, então, eu comecei a trabalhar com aromaterapia, larguei a parte de financeira que eu trabalhava, né? Eu era, fazia parte da gestão pública, era funcionária pública. Aqui em Maceió, quando eu mudei de São Paulo aqui para Maceió, por um atúnio, por necessidade mesmo, né? Essa é a minha missão, eu fui classificada de um concurso público, acredito se quiser, já era meu, já estava com toda a documentação lá, com o exame médico feito, de repente chegou a desclassificação, fiquei desempregada aqui em Maceió, então eu fui me acalmar e cuidar de mim, que estava grávida, descobri ainda a gravidez, tudo junto, né? Com a bomba, assim, aí fui buscar olhos essenciais para cuidar de mim e da Maia, da minha filha, só de maneira natural. Então, assim, os cosméticos já eram mais os naturais possíveis, né? Que eu queria usar já para não contaminar o meu corpo. Não achei os olhos essenciais aqui, comprei pela internet e aí aquela mente financeira minha, eu preciso pagar mais barato. Como eu faço para comprar, pagar mais barato que comprar na quantidade muito grande, como se fosse atacado mesmo, revendedora? E aí eu fiz. Para não ficar aquele monte de produto em casa, eu comecei a vender, né? E aí hoje eu tenho a Amor de Marinha Multimarcas, é a maior multimarca aqui de Alagoas, do Nordeste, a gente está no e-commerce também online. E depois disso, as pessoas foram me pedindo cursos, a gente foi fazendo as oficinas presenciais, né? Aí depois da pandemia, um ano passado, a gente foi para o online, então hoje é 100% online, né? Até porque ainda estamos nesse período pandêmico e aí eu dou os cursos ensinando sobre aromaterapia e nesses períodos, enquanto a gente pode ter contato, eu também fui fazendo atendimento porque eu sou maçoterapeuta e esse curso foi menos velho, né? Digamos assim, menos nocião. Então aí eu faço massagens também, né? Agora... Corporal, né? Oi? Você faz só corporal ou você também faz massagem facial das suas clientes? Ah, então aí, nas minhas clientes eu faço, né? As manobras, né? As deixadinhas na maca facial e aí faço a corporal e aí eu foquei na corporal relaxante e energética, porque eu trabalho com terapias energéticas também, como o reiki, já com os olhos essenciais, né? Com os cristais, enfim, aí eu junto tudo. Então, às vezes, eu faço a massagem nelas com os cristais, depois eu venho fazendo o reiki, né? Enfim. Só que a gente tá... Você faz chiatsu também? Você faz chiatsu usando os olhos? Chiatsu. Faço. Faço também. Não. Faço. Dá pra fazer o chiatsu, dá pra fazer ventosa. todas as massagens. Olha, e até se não for a massagem, por exemplo, se só tiver a parte energética, né? Com a imposição das mãos, a gente consegue usar os olhos essenciais, sim. Então, é isso. Hoje eu tô empreendendo no mundo dos olhos essenciais com diversas vertentes, porque os olhos são muito holísticos. A gente faz... Eu faço os atendimentos também terapêuticos, né? E uso os olhos essenciais em mim. Então, eu tenho vários relatos pra contar, né? Pra mostrar como que é mesmo a prática e segura de usar os olhos essenciais. É muito importante. Isso que você falou de segurança, né? Porque a minha relação com os olhos é o seguinte. Eu tenho uma pele hipersensível e sou alérgica à cânfora. Eu até cheguei a falar que eu não posso com a lavanda, porque a lavanda híbrida aqui no Brasil ela é mais cânforada. Eu tive uma reação muito forte quando passaram em mim que vai por Ubi, quando eu era adolescente. E desde então, esse ativo, a cânfora, sempre deixou a minha pele extremamente irritada e até a fragrância, né? Me deixa com dor de cabeça. Então, eu sempre tive... Olha só. Eu tive rejeição. Toda a minha... No início, assim, da minha... Depois disso, eu rejeitava os olhos. Falava de óleo essencial pra mim. Eu já não queria porque eu tinha muito medo. Aí, quando eu comecei a fazer... Trabalhar com as massagens, espaciais, muita gente aqui no meu canal sempre me pergunta. Tá, Lívia, eu posso misturar os olhos do creme? Qual o melhor óleo pra pele oleosa? Minha pele oleosa, mais óleo, mais estranho. Minha pele seca, minha pele madura. E aí, eu fui atrás, né? Pra ter, assim, pelo menos um conhecimento que eu pudesse indicar alguma coisa com segurança, né? E, é claro, assim, você que tá aqui pra tirar as dúvidas, porque é importante a gente saber o que a gente passa na pele pra não dar esse efeito rebote, né? Toxicidade e segurança é muito importante. Os olhos essenciais é 100% vegetal, a pele recebe muito bem, só faz bem pra gente, pro nosso organismo, mas a gente não pode passar de qualquer jeito, né, Esther? Não, é isso aí. Não é... Não é... Porque é natural que a gente pode usar, né? É... Assim, sempre com segurança. Cara, é interessante. Agora, você falou pra mim que foi a lavanda híbrida, que a gente fez essa de como lavanda sensata de você ter a inflação. Então, eu tava conversando... Não foi verdadeira, não. A verdadeira, eu sei que ela não é canforada. A lavanda verdadeira, eu sei que ela não tem traço de campo. Travou. Travou. Não tô conseguindo te ouvir. Voltou. Opa! Eu falei que não foi a lavanda verdadeira que passaram. Porque eu sei que é verdade. Porque eu me informei depois, depois que eu comecei isso, porque na época eu não sabia. Na época, quando passaram depois uma lavanda, então eu me machuquei, aí que eu falei que eu quero saber de óleo. O óleo só vai me causar mal na minha pele. Aí, agora que eu tô entendendo que não é toda lavanda, que tem alguns tipos, né? Tem a lavanda verdadeira, tem a lavanda híbrida, cada um tem a sua composição química. e eu tô, assim, estudando química mais do que nunca, só pra entender se pode ou não passar na minha pele. Ó, eu já vi você estudando lá no grande manual da aromaterapia. Aí, lá, você vai olhar a lavanda dentata, é a nossa lavanda híbrida. E a lavanda fina. Aí, você vê a composição, a quantidade de cânfora, tá? E aí, eu vou te mandar a nossa lavanda fina. A dentata, eu nem vou te mandar. Se você tem alergia, não é pra ficar em intestino, tá? A gente não vai usar. Mas eu vou te mandar um pouquinho da nossa fina. Eu tenho dois tipos de fina da marca My Aromaterapia. Porque eu tenho várias marcas aqui, né? Pra você, pra gente provar. Então, assim, você vai fazer um teste de sensibilidade. Vai colocar aqui na mão, aí a gente vai acompanhando. Eu vou te acompanhar pra gente ver se a lavanda fina com a quantidade desse princípio ativo vai te dar alergia, tá? Tá. Mas a gente conversa depois lá no WhatsApp. A gente conversa. Vamos trazer mais conteúdo aqui pra essa mulherada. Vamos trazer. Vamos trazer. O pessoal tá falando que a internet não tá boa. Eu não sei se é a minha ou é a de vocês. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Deixa eu te falar. Eu recebi algumas perguntas e a pergunta foi Peraí. Não pode ir embora. Então, eu tô falando o seguinte. Tem os óleos essenciais e tem os óleos vegetais. Sim. Eu recebi uma pergunta aqui. As pessoas falando se pode passar azeite em pele seca. Como que é? Fala um pouquinho pra gente essa relação do óleo essencial e do óleo vegetal e a importância da combinação, da diluição exatamente dentro desse assunto de segurança também pra gente. Tá. Fala sim. Olha. É totalmente diferente. Óleo essencial que estão dizendo que travou. Será que travou? Travou aquela hora, tá? Não. Travou aquela hora. Tá. Aqui tem um doer. Travou, voltou. É porque tem um direito da escrita. Ok. Óleo essencial, ele é uma... Vou dizer assim, ele é o volátil. Né? Ele é aquele que tá ali disperso, ele quer volatilizar, ele quer voar, ele quer evaporar mesmo. A molécula dele é bem pequenininha a estrutura molecular dele, né? Não são de todos, mas tem uma estrutura bem pequenininha lá, então eles ficam dispersos. A professora Bruna fala que eles são que nem eu e a minha filha Maia, assim, ó. Todo... Né? Eu não paro. Não paro. Quando eu paro, é só quando eu coloco lá o meu despertador, tipo aqui. Hoje, eu falei, a partir das 5 horas eu vou conversar só com ela pra fazer a live, sabe? Assim, aí a gente vai... Óleo vegetal é fixo. Ele não é disperso. Muito pelo contrário, ele puxa o óleo, assim, que é a dispersão pra perto dele, assim, que é quieta, fica aqui, entendeu? O óleo essencial, ele tem toxicidade, de fato, assim, porque é uma química muito concentrada e se você usar puro na pele, você se machuca, não precisa nem ter a pele sensível como você tem. Você vai se machucar, então tem que diluir. Tem que pegar aquele que é apropriado pra poder passar puro na pele, que são os óleos vegetais e aí você dilui o óleo essencial, entendeu? E usa na pele, tá? Aí é uma forma da gente usar os óleos essenciais, o uso tópico na pele, junto com o que a gente chama de carreador. Podem ser os óleos vegetais ou os óleos vegetais ali transformados em cremes, hidratantes, loções, tá? Só não pode ser água, Lívia, não pode ser água porque o óleo essencial não dilui em água. Ele é hidrofóbico, ele fica lá no espécie da água também, não faz nada, vai machucar você, não quer nem saber da moleculazinha de água, tá? Então tem que ser lipídio, gordura, porque o óleo vegetal é lipossolúvel. Aí no caso do azeite, né, que ela perguntou, o azeite, dá pra misturar, qual que é o óleo essencial que a gente pode misturar no azeite e passar numa pele seca, vamos dizer assim? Vamos lá falar. Olha, azeite é um ótimo óleo vegetal, porque a gente tem em casa, né, é igual o óleo de coco. Tem algumas pessoas que não gostam do cheiro do óleo de azeite, mas ele é maravilhoso pra pele, sim, inclusive pra injeção, por isso que a gente usa na cozinha. Assim como o óleo de coco, que é outro óleo também bom, bonito e barato, né, e que dá pra poder você misturar ali com os óleos essenciais e fazer essa diluição, passar na pele. Do óleo vegetal, azeite, óleo de coco, também é pra uma nutrição interna. Óleo essencial, não, vou só explicar aqui, não tô falando pra você ingerir óleo essencial, eu tô falando pra você sobre o benefício do óleo vegetal. Ele é pro externo e pra dentro. Aí, o óleo de azeite, como a tua, a tua seguidora perguntou, né, eu tenho a pele seca, eu uso ele, ela tá fazendo uma ótima escolha, porque ele é muito denso, né, ele tem uma estrutura molecular assim, firme, então ele, ele ajuda muito mais a hidratação da pele. Não é óleo vegetal que hidrata a pele, só quem hidrata, hidra, é água, né? Então, ele ajuda as células do sistema tergumentar, da pele, a absorver melhor a água que a gente tem que ingerir assim, né? Ou, vou ripando, deixa eu tirar o óculos, ou vou ripando, né? E deixar secar pra pele, de fato, sugar, comer. E aí, ele prepara essa célula pra absorver muito melhor a água, aí, absorvendo melhor, vai hidratar a célula, e aí hidrata a pele, né? Retém os nutrientes, aí a gente nutre a pele, né? Enfim, então fez uma ótima escolha. Isso é, só um minutinho. É, mas assim, esse azeite é o quê? Essa andorinha, Borges, é o azeite que a gente compra no mercado de qualquer marca, ou você acha que tem alguma marca que não é legal, que pode ser, não sei, refinado? Vai no mercado e compra o azeite que tiver, como que é? O melhor é o azeite extra virgem, tá? E eu vou colocar o óculos, né? Que eu preciso de ajuda, enquanto a gente não faz a massagem. O melhor é o azeite extra virgem, assim como o óleo de coco, e eu gosto sempre de olhar a acidez dele, então eu acabo comprando sempre uma marca só porque acostumei, tá? Com o azeite. Então eu continuo comprando o azeite galo. Galo, tá. Não é a minha marca, né? Igual do óleo de coco, a gente tem o Copra, a marca Copra, que inclusive é aqui de Maceió. Então eu acabo comprando, eu acabo comprando a marca assim pra apoiar nosso empreendimento mesmo, né? Brasileiro. Mas a gente tem o Adorim, que é legal, então não é a marca, eu gosto de olhar a acidez, 2.5, assim, tá muito legal, né? E a gente vê, dá pra sentir, né? Tem aqueles azeites, sabe? De boteco, comida de boteco é uma delícola. O azeite é o Adorim, é nojento, né? Misturado assim, não, não, aquele não, pelo amor de Deus, sabe? Então deixa pra lá esse azeite. Os outros, então, sem ver que ele é mais gorduroso mesmo, vou chamar assim, gorduroso, tá? Sim. Ele é ótimo. E aí, qual óleo essencial consegue colocar nesse azeite ou nesse óleo vegetal, né? Pra poder melhorar essa hidratação, pra tirar uma pele seca, né? Ajudar a célula a se hidratar mais. Eu adoro a lavanda fina, adoro a lavanda fina, né? Então eu tenho aqui, ó, eu trouxe grandão pra vocês enxergarem melhor, assim, o tamanho. A lavanda fina, pode misturar no azeite. Por que que essa mulher tem uma pele ressecada? Essa é a pergunta que nós, ela é uma terapêutica, nós fazemos pra tudo. Quando você chegar pra mim e falar assim, vamos supor, Estê, eu tenho, eu quero uma hora essencial pra dor de cabeça. eu sempre vou perguntar por que você tem dor de cabeça, né? Então nessa parte da estética também funciona isso, que o hora essencial é para quem? E não para o quê? Então essa mulher que falou com você que tem a pele ressecada, por que que ela tem essa secura no maior órgão do corpo dela? Será que tem alguma coisa ligada com o emocional? Então a gente investiga, né? Então vamos imaginar que essa secura venha também na parte do ciclo hormonal. Menopausa, seca tudo, né? Seca a pepeca, seca a pele, o cabelo fica ressecado, seca o ânimo de vida, né? Seca desejos, não tem mais desejos, sejam eles quais forem. Então, um bom óleo que tem mostrado pra um certo número de mulheres não são pra todas, pode ser que não funcione, mas eu vou dizer, né? Um bom óleo foi o que você me falou, que você já mostra pra ela, que é o gerânico. Cadê ele? É o gerânico. Isso. E qual a proporção? Estão perguntando aqui qual a proporção do, por exemplo, vamos fazer, ela tem lá o azeite e tem o lavanda, o gerânico. Como que é a diluição, a proporção pra ela poder fazer? Aí a gente tem que estudar muito bem a diluição e inclusive pra saber como tá a estrutura da pele. É por isso que é legal uma anamnese tocando mesmo. Você não faz assim quando você atende? A gente vai olhar, né? A estrutura da pele. Por quê? Todas as peles secas são iguais, Lívia? Não. Não são. Então a gente olha. Mas vamos falar uma proporção básica, assim, bem básica, bem... Vou usar a palavra iniciante, o adjetivo iniciante. Tá? Seria assim, ó, para cada uma colher de sopa que dá mais ou menos ali 10 ml pra pele do rosto, uma gota. Mas, eu quero usar lavanda e gerânio. Então, eu tenho dois óleos. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar a quantidade de óleo vegetal, né? Então seriam duas colheres pra poder picar as duas gotas. Muito bem. É uma solução boa. Ou, você prepara uma sinergia dos óleos essenciais à parte. Uma mistura já à parte e deixando um vidrinho. Vamos supor que aqui fosse um vidrinho, né? Em que eu misturei já na mesma quantidade lavanda e gerânio. outros óleos. E aí, dessa mistura, você pega só uma gota. Uma gota e pinga. E pinga no óleo vegetal. Tá, pronto. Essa seria uma receita, assim, que não vai dar problema pela teoria também, tá? Volto a dizer aqui. Não é porque é natural que não vai te dar uma alergia, como a Lívia teve, né? Ao princípio ativo. e também é uma receita generalizada. E você não é generalizada, você é personalizada, tá? Então, pensa nisso. Pra poder a gente pensar nessa proporção que é bem segura, tá? Então, uma colher de sopa pra uma gota. De óleo vegetal pra uma gota de óleo essencial. Então, assim, esses óleos aqui ajudam muito nessa hidratação, no retorno dessa hidratação da pele. Com certeza. Aí, também, perguntaram, dentro disso que você tá falando, também perguntaram pele idosa. Porque a pele idosa, exatamente, por causa desse ciclo hormonal, tende a ser, também, um pouco ressecada, né? Então, segue a lavanda, segue o gerânio. Me perguntaram, já me perguntaram muito esses óleos, assim, mais conhecidos no mercado, que é o melaleuca, o patiuli. Como é que você trabalha esses, assim, que é o que mais as pessoas divulgam, né? É. O patiuli pra pele, ele é maravilhoso. Ele é ótimo mesmo. Pra todo tipo de pele. Você tem? É. Ele é muito bom. E ele é bom, também, pra pele idosa. Olha, o que que falta, aí, na pele idosa? A gente poderia falar que é uma viscosidade, uma elasticidade. Você concorda comigo, Lívia? Como isso é? Então, a gente precisaria manter essa elasticidade, essa viscosidade da pele, né? Seria muito interessante agregar aos olhos, a massagem, também, e ao uso dos olhos externos. Uma reposição de colágeno, que tem que começar aí, ó, anos antes, né? Mas, se tiver lá, então, colágeno ajuda muito, né? A manter o tônus, a elasticidade da pele. Associaria, também, a minerais, que as células da pele precisam. Então, a gente conseguiria como a reposição desses minerais, ó? Argilas. Deixei os saquinhos aqui. Argilas. Sim, perguntaram aqui. Alguém perguntou, também, de fazer com argilas. Isso. Dá pra gente preparar uma máscara de argila. Então, assim, a argila ajuda todo tipo de pele. Principalmente, essa idosa, que tá mais envelhecida. E eu vou te falar que não é idade cronológica que envelhece a pele. Não é. Você sabe melhor do que eu, né, Lívia? Tem gente que... É a saúde. A saúde são hábitos. Exato. Você tudo influencia na pele. É o que você come, é o que você bebe, é onde você mora, é a estação do ano. Às vezes, você aplica uma coisa que não é legal, desequilibra a acidez da pele. Aí, a pele fica muito ácida ou não ácida e ela fica oleosa. Então, tudo influencia, né? Aquilo que você falou. Sua pele tá oleosa? Por quê? Sua pele tá ressecada? Por quê? Então, tem que... É a anamnésia, né? A gente tem que conhecer, dar um passo pra trás e entender por que minha pele tá assim. Minha pele, quando eu era mais nova, eu não tava. O que que aconteceu? E eu sempre falo, assim, o ciclo de vida das células, né? Pra fazer essa troca dessa camadinha aqui da nossa pele, ela dependeram há 20 dias. Então, a gente sempre tem uma oportunidade de ter uma pele recém-nascida. Então, é isso que a gente se... A gente tá todo dia. Nossa pele é a vida. É o ciclo de vida. Adorei. Tem que aproveitar isso, né? Aproveitar o ciclo de vida. Exato. E esse benefício, ele é, assim, o merecimento da mulher. Porque nós somos cíclicas, né? E essa mudança da pele, dos ciclos, olha que maravilha. A gente deve festejar isso no Dia da Mulher. Ah, vamos comemorar que nós somos mulheres. Os homens também, deixa eu falar, os homens também têm esse ciclo da renovação do celular. Mas eu acredito que a mulher consegue aproveitar melhor. Sim, muito mais. Mas eu acho que melhora muito mais por causa da questão hormonal, né? E aí, olha só. Eu falei que eu tinha o Patiuli, não tô achando ele aqui. Enfim. Aí, o que você pode associar, né? Então, uma argila, uma máscara de argila pra tonificar a sua pele, pra melhorar o tônus mesmo, né? Da pele, quando a gente fala deixar ela mais fortalecida, associa com massagem, com ginástica mesmo, facial pra poder fortalecer esses músculos e a idade cronológica da sua pele, ela não tem que se elevar. Assim, a idade cronológica sua, a sua idade, né? Não é um fator de envelhecimento da pele, como a gente diz. Não, não é preponderante. Qual é um óleo que é muito regenerador e antioxidante, ou seja, que vai evitar o envelhecimento da célula cutânea, né? E regenerar ela mais rapidamente. Dos outros que eu já falei, o que eu falo agora é o olíbano. Olíbano! Eu tenho... Olíbano! Eu tenho aqui, eu tenho o breu branco, que é o nosso olíbano brasileiro. Exato! Eu tô com esse, ó. Muito bom! Eu passei a tarde hoje fazendo atendimentos e cheirando olíbano, né? Tava sentindo que não cheirar o olíbano porque foram atendimentos terapêuticos, assim, mais energéticos, né? E, ai, que cheiro maravilhoso! Ele é um antioxidante fantástico para as nossas células, não só para a pele do rosto, né? Então, por exemplo, ele tem uma indicação de ser antitumoral. Ah, antitumoral, sim. Antitumoral. O Copaíba também. Estão perguntando, assim, a Érica tá perguntando, mas é vegetal ou essencial? Esses aí, Érica, que a gente tá falando agora, é essencial. O vegetal é o azeite, é o coco, é o abacate. São as gorduras, né? O que a gente tá falando da essência, são os óleos essencial. Aí, perguntaram, pediram aqui também para você falar um pouquinho do Palma Rosa, que também é um óleo, assim, popularmente divulgado, né? Sim. Sim. Esse tem. Esse aqui também tem. Aqui. É. A Palma Rosa, ela é ótima, sim, para a pele também. Ela também ajuda muito nessa regeneração celular. Ela ajuda muito a melhorar a hidratação da pele, nesse sentido de, protege esse manto hidrolipídico da pele. Então, a gente não perde água e a gente absorve muito bem a água que a gente tá colocando para dentro. Deixa as células bem hidratadas e a gente vai ver na pele isso. A Palma Rosa, junto com o Patchouli também, que eu falei aqui, eles têm uma capacidade regenerativa clareando a pele também. Dá para misturar com a argila, né? Até perguntaram aí da argila. Ah, qual que é a argila melhor para a idade? X ou Y? A argila é bom para qualquer idade. É. E ela, dependendo da tonalidade, por exemplo, as argilas mais escuras, elas são mais ácidas. Então, para equilibrar a acidez, as argilas escuras, se você tiver uma pele mais com a tendência oleosa, para dar uma equilibrada. Aí, pode pingar os olhos na argila e fazer uma leve esfoliação, né? Isso que você tá falando desses olhos, o Patchouli e a Palma Rosa, numa esfoliação leve, que também não dá para lixar o rosto com a... Não é só porque a argila você vai lixar seu rosto? Não! Você faz uma esfoliação leve com esses olhos essenciais? Nossa! Sua pele vai amar! Vai ficar maravilhosa! É! Para esfoliar, você pode usar o cristal de quarzo, né? Que já faz uma limpeza também energética. Mas você pode utilizar a aveia, você pode utilizar borra de café, né? Borra de café não! Você não gosta? Eu tenho uma péssima experiência com borra de café. Porque o café, ele tem aquele pigmento, é perigoso manchar a pele, tá? E eu, o Patchouli, não gosto. Eu não bebo café, não bebo café, então, assim, eu mesmo gosto da borra de café. Mas a argila, para mim, é maravilhosa. Eu faço muito a borra de café e ela melhora muito a circulação. Então, fazendo certinho, você consegue clarear a axila. Sabe? Escurecer, medir a axila, você consegue clarear. Então, a borra de café é bem interessante utilizar, né? Eu faço bastante aqui na virilha, no rosto também. Eu só não gosto para peles que são acnéicas. Porque ativa muito a circulação e aí acaba até saindo mais as pússolas. Estimulando também, né? Isso, tira mais. Então, eu já gosto de utilizar uma veia que ela equilibra mais o pH. Uma veia naturalzinha. Eu deixo ela hidratada em hidrolatos. Luz, você conhece hidrolatos? Deixa eu te falar a minha experiência com hidrolato. Eu comprei... Olha, só para ver aqui... É muito importante... Perguntaram assim, onde que a gente compra? Eu comprei aqui... Eu fiquei abaixo da... Comecei a estudar hidrolato. Amei. Falei, hidrolato é a minha vida. Eu quero saber de hidrolato. Aí, eu fui comprar um hidrolato sem me preocupar com marca. Comprei numa lojinha. Não li se o hidrolato era batizado. Apliquei no meu rosto. Eu passei o Natal e o Novo com uma hiperalergia. Eu fiquei com os olhos inchados, assim. Aí, depois que eu fui ver o que tinha naquele hidrolato. Tinha uma mistura de um tanto de coisa. Não era o hidrolato que eu estava querendo, que eu tinha comprado o de gerânio. Tinha outras coisas lá. E aí, eu fui observar a embalagem. A embalagem não era uma embalagem totalmente selada. E também, assim... Eu tive uma razão alérgica ao hidrolato, mas eu ainda não desisti dos hidrolatos. Tenho cuidado muito deles. Aí, perguntaram onde comprar. Depois, eu vou deixar aqui o link. Vou divulgar no meu site, no meu canal, o link da sua loja, do Amor de Manhinha. Porque aí, a gente tem um problema de onde a gente confia, né? Esteve. Mas, enfim, aqui na loja, eu trabalho com multimarca já para vocês terem mesmo essa oportunidade de experimentar em várias marcas. Sabe? Porque o mais importante não é a marca, é o produto, né? Também que ali está vindo. E, às vezes, cada marca tem o seu jeito ali de trabalhar. A gente tem algumas marcas que elas acabam colocando, assim, ó, como essa daqui. A Bioarte, por exemplo. Ela tem esse hidrolato misturado com minerais, com limbo-elementos, sabe? Então, ela faz já uma sinergia. Então, é uma ótima opção. Quem gosta? Eu acho que fica bem legal. Às vezes, ela coloca argila. Daí, a gente tem também outras marcas que chamam de água floral. A água floral, muitas vezes, é confundida. De fato, dá para fazer água de flores mesmo, né? Mas, muitos aqui no Brasil colocam um óleo essencial de menaleuca como um conservante do hidrolato. O hidrolato é uma água viva mesmo, né? É um princípio ali, os princípios bioativos estão vivos, de fato. Então, coloca o óleo vegetal de... Melaleuca. Desculpa, de melaleuca, o T3, para ter uma conservação um pouco maior. Aí, algumas pessoas podem não gostar, sabe? Então, tem várias questõezinhas que seriam o mais interessante a você provar e ver o que acontece na sua pele, né? A gente já está ouvindo que você tem uma sensibilidade extrema, né? Assim, extrema no sentido, do... Ó, já foi sensível ao óleo essencial de... Alvanda, hidrolato, hidrolato que gerou o melaleuca, que a gente chama melaleuca. Isso, aí a gente tem que ver o que tem esse hidrolato aí que você utilizou outros compostos que tinha, né? Então, não era um hidrolato puro no sentido de ter mais compostos bioquímicos, tá? Mas, nada impede mesmo, é que eu não sei o que aconteceu, depois você me conta, mas, nada impede de uma marca fazer uma sinergia ou de misturar hidrolatos ou fazer hidrolatos com óleos essenciais e vegetais. Eu produzo esse tônico aqui, ó, o tônico da manhinha. O pessoal tem amado ele. E o que eu faço? Até o que eu morri aqui. Esse aqui é o meu de uso, né? Aí, ele tem hidrolato de melaleuca, que é o meu hidrolato puro, ele tem o óleo de coco e ele tem os óleos essenciais de pimenta rosa e de lavanda fina, tá? Vou falar sempre essa lavanda já por você, porque você tem alergia. Então, eu faço isso. Eu agito porque fica bifásico, óleo vegetal não mistura na água, né? E o hidrolato, ele é uma substância aquosa. E eu faço isso aqui, ó. Corrifo. Isso aqui é pro rosto, ele é pro cabelo. É pro cabelo, nas pontinhas dos cabelos. É, nas pontinhas, enfim, aí você vai passando, assim, vai, né? E eu deixo absorver. Deixo mesmo limpar, ou você pode usar ele como o veículo pra fazer as massagens, né? Pra poder facilitar aí e fazer as massagens. E essa é um ótimo também ritual de beleza, tá? Sim. Deixa eu te falar, pelo horário, eu acho que esse nosso bate-papo ele vai ter que ter fase 2, né? Porque a gente tá aqui, a gente tem um tempo limitado, vamos fazer aquilo que a gente combinou, que é o seguinte, a Estê me perguntou qual que era o óleo que a gente podia fazer pra unir com uma massagem. Aí eu falei pra ela que uma arruga que é muito comum é a arruga glabelar. Me fala aí se você tem o número 1 ou o número 11 na sua glabelar. Olha, não existe. Não existe. Aí eu segui, que é uma arruga muito comum. Por quê? Aqui nessa pontinha interna da nossa sobrancelha, cada lado tem um músculozinho que chama corrugador. Vamos supor que o nosso pulso é o músculo e o nosso antebraço é a sobrancelha. Aí o que que acontece? Ele fica assim, ó. Pá, pá, pá. Por quê? Por causa da tensão do dia a dia, por causa do coronavírus, por causa da pandemia, por causa do lockdown, por causa do trabalho, criança, casa. Aí o que que faz? Fran tensiona, eles se enfrentam e a pele, tadinha, que não tem nada a ver com essa história, se dobra e ela fica com uma rachadura. Então, a arruga glabelar é isso. É a tensão que você exerce nesta região dos corrugadores e eles se enfrentam dobrando a pele. Quanto mais dobrado, mais fundo fica. E outra coisa, Estê, tem gente que franze a testa dormindo. A pessoa passa um sonho inteiro revivendo as situações da vida, franzendo a testa, dormindo, e acorda com a glabelar muito mais funda do que dormiu. Então, quando você me falou qual que é um óleo que a gente pode combinar com uma manobra hoje, eu falei a glabelar. Então, eu falei de você talvez um óleo que fosse bom para a pele, claro, para trazer mais vida, rejuvenescer a pele, mas também que trouxesse essa sensação sem mais de tranquilidade, para desestressar, porque a sinergia também é entre a gente e os olhos, não é só entre os olhos, a gente também está nessa interface, a gente também faz parte dessa sinergia. Então, fala aí para a gente como que pode ser essa sinergia com os olhos, aí eu ensino a manobra. Tá. Olha, eu acho que um óleo maravilhoso para a gente poder ponderar sobre o que é que está nos preocupando para deixar a gente assim, né, com a pele, com a testa enrugada, nesse momento de hoje, é a nossa clássica lavanda fina, né, lavanda fina, e aí a gente está falando de um público feminino mesmo, né, nós estamos com a pele que somos mulheres. É, então assim, deve ter uma questãozinha aí, né, da nossa ligação com o nosso útero, com o poder criador, próprio criador que nós mulheres temos, né, que pode bloquear, pode estar bloqueada essa energia, daí na regeneração que a gente tem cíclica, então eu acharia muito interessante, acho muito interessante a gente acrescentar o gerânio. Então a gente já tem dois oprimos, tá, lavanda e gerânio, lavanda e gerânio e qual vegetal, óleo vegetal, em qual gordura? Olha, vamos sair um pouco do comum, né, porque a gente já falou de óleo de coco, a gente já falou de azeite, que não é tão comum, são poucas pessoas que gostam, porque o cheiro do azeite, ele é mais concentrado mesmo, né, é mais forte. Vamos para um óleo de que a pele do rosto ama, rosa mosqueta, eu tenho esse aqui da Oxadi, tô trazendo várias marcas para vocês conhecerem aqui, tem marcas que eu amo trabalhar, então rosa mosqueta, certificado orgânico, né, tudo, rosa mosqueta é rosa. eu tenho de abacate. Perfeito também, perfeito também, você tem da Lázaro, olha a cor do meu rosa mosqueta, é amarelada, laranjada, né, então isso é para a gente sair do comum, sabe, Lívia, assim, porque cada pele aí é única, eu sou muito sensitiva para escolher o protocolo da minha interagente, né, seja para usar os óleos essenciais para a atuação no campo emocional ou aqui no campo estético, físico e estética, porque a estética vai levar para o emocional também, então eu gosto... É um reflexo, né, A nossa aparência é um reflexo de como a gente está. Perfeito, você disse tudo, disse tudo, então assim, é muito importante a gente cuidar desse reflexo, porque é o nosso enfrentamento, né, e aí já é uma parte um pouco de psicanálise, quando a gente se enfrenta, é o espelho, né, então se a gente melhora isso aqui também, se a gente vai trabalhando de forma holística, né, esse autoconhecimento, os resultados são muito melhores. Então, é... Eu ficaria com esses olhos aqui, óleo vegetal, rosa, rosqueta, óleos essenciais, lavanda e gerânio. Se é de conhecer melhor, óleos, é o anamnésico, quem sabe a gente não faz uma sinergia maior aí, porque não tem limite de números nem de olhos essenciais, nem de olhos vegetais, tá? A gente vai utilizando, isso que é bom conhecer muito bem, tá? Aromaterapia. E aí, vamos lá fazer a... A manobra, né? A manobra. A manobra eu vou fazer aqui nessa região, que é a região que a gente está falando, como é que você vai fazer? Eu não tenho aqui essa sinergia, vou usar um cremezinho básico, tá? Que esse creme eu posso colocar depois o gerânio, que eu tenho gerânio. Faz assim, tá? Primeiro de tudo, como os corrogadores estão tensos, é bom a gente passar o óleo, né? A sinergia, pra também a gente começar a sentir a fragrância dessa sinergia, né? começar a trabalhar internamente no nosso psique e apertar. Aperta, aperta, pinçando, porque quanto mais a gente pinça, mais ele relaxa. Mas não é só o apertar, é o apertar e o abrir. Aperta e abre. Por quê? A gente quer afastar os corrogadores. Eles estão se enfrentando, marcando a pele, ele tem que trazer, ele tem que afastar, tem que desfazer essa briga. Então, aperta e pra trás. Aperta e pra trás. Esse movimento também vai estimular um pouco a pele a absorver mais os ativos dos olhos, que é um olho mais calmante, tranquilizante. Aperta e abre. Aperta e abre. Depois que você fez isso, aí você faz isso antes de dormir, deitadinho na sua cama, já sentindo a sinergia, você também aperta e abre. Você pode fazer isso umas dez vezes, tá? Aperta, abre, aperta, abre, umas dez vezes. Feito isso, você faz a compressão, que é só o apertar. Aperta, um, dois, três, quatro, cinco, solta. Mas é o apertar sem empurrar, pra dentro. Aperta, só traz um pouquinho pra fora. Pra deixar essa pele mais afastadinha, tá? Aperta, um, dois, três, quatro, cinco, solta. Aperta, um, dois, três, quatro, cinco, solta. E nesse apertar e soltar, apertar e deslizar, você começa um processo de deixar esse músculo molezinho, né? Sem ele querer, sem ele, porque se ele tiver duro, ele não resolve nada. Você deixa ele mole. Você deixa o músculo mole apertando, levando essa massagem mais tranquilizante pra ele. Depois que você faz isso, deitadinha na sua cama, você faz assim, você pega os seus, os seus dois dedos, aperta o corrugador, abre, faz um V e abre. cuidado pra não empurrar pra cima, tá? Então, você vai marcar em cima. Deixa ele aqui, faz assim, sentindo só a sobrancelha. Não, não levanta a pele. Então, você vai marcar em cima, aqui. Aí, você pega um pouco da sinergia e faz assim, ó, bem em cima. Bem em cima da dobra. Isso. Aperta. Abre aqui, Abre aqui, Esther. Ó, abre. Sim? Isso. Abre e faz uma fricção em cima. Por quê? A dobra da pele impede, faz a rachadura e impede que a pele receba esses ativos dos olhos. Então, quando a pele tá dobrada, lá no fundo, tá rachando. então, é abrir, vai expor, é pra expor essa rachadura, abre e faz assim, um movimento cirúrgico em cima dela, levando pra essa região, fazendo esse movimento assim, de fricção, fazer a pele absorver isso daí. Então, parece simples, né, esse movimento, mas se você entender o que é que você tá fazendo com o seu músculo e com a sua pele, e você faz isso no momento ideal, que é antes de dormir, com certeza, você vai acordar sem estar com aquela pele tensionada. Você vai acordar assim, plena, mais tranquila, porque os olhos, você recebeu os benefícios, as propriedades terapêuticas dos olhos, pra você ter uma boa noite de sono, que é muito importante ter uma boa noite de sono e não acordar com a pele toda, né, aquela coisa tensa. Então, é uma manobra simples que pode ser feita antes de dormir. E é claro que não adianta fazer nada se ao longo do dia você tá brava. Tá o tempo todo assim. Então, como você falou da gente se enfrentar, da gente se ver, a gente precisa ter mais essa percepção assim, nossa, eu tenho a glabelar afunda, porque eu tensiono, mas será que eu tô tensionando? Fazer esse exercício de começar a ter uma auto-percepção também, né, Estê? De sonhar mais um espelho, pra ver se não tá franzindo a testa, porque as pessoas estão vendo. Aí, às vezes, a pessoa tem uma fama de ser brava, porque tá o tempo todo assim. A pessoa, às vezes, nem percebe, Estê? Nem percebe. A pessoa não percebe e tá assim, com aquela cara de brava. E as pessoas olham assim, nossa, mas ela tem uma cara tão de brava. Então, também tem essa percepção. E se ao longo do dia você perceber que a sua glabelar tá tensa, massageia a glabelar, afasta os corrugadores, faz esse movimento em cima da sobrancelha, é o corrugador e o antebraço. é só esse movimento em cima da sobrancelha. E é uma delícia fazer essa massagem aqui na região. Não é gostoso? É uma delícia. É muito bom. E esses olhos que a Estê falou, são os olhos... Perguntaram aqui, Estê, se é muito caro. Tá? Eu acredito no seguinte, se a gente pensa na saúde da gente, se a gente pensa no benefício, é a relação, benefício ou preço começa a ser assim, não fica em primeiro plano. Né? E é um vidrinho, o vidrinho de óleo essencial, 10 ml, mas tem tanta coisa aqui dentro e você, como a Estê falou, uma gotinha, né Estê? Para 10 ml de um óleo vegetal que tem, dentro de uma tabela, vem uma quantidade maior, por exemplo, o meu vegetal vem 120 ml. Eu vou pegar 10 ml, colocar uma gotinha do palmarosa, 10 ml e eu posso usar muito tempo, gente. É muito tempo. Então, preço assim, não pode ser fator de decisão, né Estê? Não, não pode. Eu até entendo essa pergunta porque nós temos muitas marcas de óleos essenciais que tem um valor mais elevado, mas aí já é a estrutura da empresa, né? Empresas que têm uma estrutura econômica baseada no máximo de nível e que paga muita comissão, é bom? O Tom Ferra, não é perguntado de votar no público. É, o óleo é lá em cima. Então, assim, é interessante pensar um pouquinho aí com a mente empreendedora, a mente financeira também para ver se o valor que você não está pagando, ele volta lá na sua comissão e acaba sendo elas por elas, né? E aí eu vou buscar, eu sou extremamente defensora mesmo do nosso país, de marcas brasileiras, eu sou uma pequena empreendedora, né? Ainda comparada com grandes marcas como a Lasro, consumo a Lasro, mas também tenho a minha marca, né? A gente coloca, os preços são extremamente acessíveis e a gente ensina mesmo a usar de maneira segura, como a Lívia acabou de falar. você vai preparar um óleo de 10ml óleo vegetal, a sinergia, o certo é uma sinergia, de 10ml de óleo vegetal com uma gotinha do óleo essencial, ali quatro, a receita bem básica que eu passei, você vai massagear, olha, 10ml, se você mela o seu dedo, você faz essa manobra aqui, eu sinceramente acho que você faz por uns 10, 20 dias, sabia? Com certeza, faz, faz. E os benefícios, os benefícios vão, assim, além, além do que ela. Exato, mas assim, é pouca quantidade, né? As pessoas, às vezes, pensam que a gente tá falando de você pegar uma mão cheia de óleo e tudo, tudo, ou também, né? O risco que pode ser aí é pensar que você vai pegar o vidrinho de óleo essencial, o vidrinho assim pequenininho, e é com ele que você vai massagear. De jeito nenhum! Nunca, nunca no universo, nunca! Tem que diluir, e a diluição não perde a propriedade do óleo, do óleo essencial. Não é. preocupar, eles somam, eles são sinérgicos, eles se somam, viu? Estê, deixa, vamos finalizar, eu quero deixar essa live salva para as pessoas que não puderam chegar poder participar. Tô aqui, eu quero agradecer todos vocês que participaram aqui dessa live, vamos ver com uma outra que o assunto rende, que é uma beleza, e ser grato a vocês, Tê, por você ter aceitado o meu convite, fala aí qual o seu canal, você teve um problema do seu canal, qual que é o canal que as meninas podem falar diretamente com você, conhecer a sua loja, um amor de manhinha, conhecer o seu trabalho. Olha, a gente tá com esse probleminha mesmo, pelo Instagram, não sei o que acontece, eu sempre faço as lives da Aroma Escola, tem até um nome aqui atrás, né? Então a gente tem o Instagram da Aroma Escola que é onde a gente centraliza os cursos, ensinar, como eu venho fazer aqui, né? Então assim, o que eu faço? É ensinar na Aroma Escola, mas a gente tá sem conseguir acessar lá para lives. Depois eu resolvo isso. Aí a gente tem também a nossa loja Multimarcas, que é essa que eu tô fazendo aqui com você, amordemainha.loja, né? Então tem Aroma Escola amordemainha.loja. E aí eu tenho também a minha marca de óleos essenciais, de óleos vegetais, de sinergias que eu crio, com hidrolatos também, eu tenho argilas, argilas com colágeno já, né? Argilas com chave verde, eu quero me mandar tudo isso, depois a gente vai conversar, tá? Só tem 5 anos. Eu tenho mais do que? Eu tenho sabonetes naturais para a gente limpar a nossa pele, né? E assim, tudo natural, sabe? É, tudo que eu quero. Eu quero... Eu quero tudo mesmo, no geral também. É, eu espero tudo. Enfim, assim, eu tenho... Nós temos, até para o lábio, né? Um lip balm, assim, bem gostosinho, mas talvez você não possa usar porque tem hortelã pimenta e ele tem cânfra. Mas eu ainda vou investigar isso em você, viu? Você é sua aromaterapeuta, para investigar o que é que você tem, né? Dessas alergias... Eu sou uma interagente muito complicada. É, vamos investigar. Até se não está no campo energético, a gente vai em tudo. Nem que vá fazer uma constelação aí mesmo, sabe? Vamos lá. Então, ela tem a marca que chama Maia Aromaterapia. Também tem o nosso Instagram, tá? Então, eu vou ficar divulgando essa sua live que você fez. Eu vou marcar todos os coisinhos para você poder divulgar. Agradeço demais. E agradeço o interesse de vocês também em apoiarem o meu empreendedorismo, né? Um empreendedorismo feminino, que é de mulher para mulher, Maia. Não é Marisa, é Maia. É muito bom a gente poder apoiar mulheres fortes, né? Isso fortalece quem apoia e fortalece quem está sendo apoiada. A gente está num momento que a gente precisa, a gente precisa se dar as mãos e contar uma com as outras, né, Estê? Então, para aqueles que estão aqui assistindo essa live, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo, pode falar com a Estê, que a gente está aqui para poder auxiliar vocês, para tirar todas as dúvidas. Vocês não precisam ficar buscando receita maluca de adolescente, de gente que não tem a mínima ideia do que está falando, porque tem muito disso na internet. Confia, porque nós somos profissionais. Eu tenho pós-graduação em estética, a Estê é super capacitada também. Então, é saber onde procurar, com quem se informar. Perguntar aí sobre marcas, depois vocês podem falar diretamente com a gente, que a gente tira as dúvidas que a gente não conseguiu tirar aqui. Então, deixa eu deixar essa live gravada para as meninas poderem assistir. Estê, linda, muito graça, minha amiga. Gostei muito da nossa live. Tchau! Tchau! Graças a todos vocês que participaram aqui com a gente. Beijos! 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 Beijos!